E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Retrozeira. E galera, vamos estrear um quadro novo nesse sabadão, nessa manhã de sábado aqui. Vamos começar com um quadro novo no canal Sábado Nostálgico. Isso mesmo, cara. Todo sábado aí vai ter um jogo pra gente jogar. Um jogo bem nostálgico, um jogo que fez parte da nossa infância. Um jogo que faz você se lembrar de cada detalhe dele. E hoje, com certeza, vamos começar com Ninja Gaiden de Master System, cara. Quem nunca jogou Ninja Gaiden de Master System? Que jogo, cara. Que jogão. Um jogão lindo, cara. Um dos top 10 do Master System, com certeza. E vamos começar então com ele, né? Tá aí o Ryu aí, né? Ele recebeu uma notícia de que a vila dele tava em destruição, tava sendo atacada. E um dos sobreviventes falou pra ele que o documento, esse pergaminho aí, que contém segredos, que é passado por gerações e gerações, né? Ele foi roubado. E a gente precisa recuperar esse pergaminho aí o mais rápido possível. E por isso a gente vai ter que enfrentar uma galerinha aí, uma galera do mal mesmo, né? Galera, eu não vou ficar comparando aqui os jogos do Nintendinho, né? Com esse aqui, até porque esse aqui fez realmente parte da minha infância, cara. Esse jogo aqui, pra mim, é um dos melhores jogos do Master System. Então vamos começar? Vamos jogar, então? Vambora? Então vamos nessa. Já peço, galera, pra contar com o gostei de vocês aí pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal, galera. Vamos nessa. Vamos dar start, que a gente já começa já na fase 1, escapando pela floresta. Vamos nessa. Tá aí, né? A historinha aí, que a gente encontra o primeiro chefe. Vamos nessa. Cara, essa fase é linda, cara. Olha só esse cenário. Eu lembro quando eu vi pela primeira vez, esse aqui que foi um dos jogos que eu mais joguei no Master System. Tá ali com Sonic, Vigilante. Esse aqui é um dos que eu mais joguei no Master System. E, cara, quando eu vi esses gráficos pela primeira vez, mano, eu pirei. E se liga só nessa trilha sonora, cara. Nossa, sensacional essa trilha sonora. E é muito nostálgico esse jogo pra mim, porque eu lembro que quando não tinha o jogo que eu queria, eu alugava ele. Mesmo dele sendo um jogo muito difícil, aliás, ele não é mais difícil, assim, ele tem a dificuldade dele, né? Como é um Ninja Gaiden. Porém, ele não é um Ninja Gaiden tão difícil, assim. Vou explicar pra vocês no decorrer da gameplay aí o porquê que ele não é tão difícil. Nossa, como que eu não morri nessa? Ali, a esquerda nossa, ali a gente tem o N, que representa os Nippon. Que é um... Quando chega no 900, cara, aí que tá a facilidade desse jogo. A gente tá com 300 ali, ó. Quando chega no 900, cara, a gente fica com um poder infinito. Aí é complicado, né, cara? Fica muito fácil o jogo. Esse é o diferencial dele, ele é muito fácil por isso. Mas ele tem a dificuldade dele, ele tem a dificuldade boa dele. E tem o... Você vai ver que no decorrer do jogo, você vai ver realmente essa porra Ninja Gaiden. Você vai ver que tem umas certas partes que o jogo te obriga a você... Ele te bate, assim, você saber, sabe? Tipo, você tomar dano do nada. Coisas de Ninja Gaiden. Quem já jogou Ninja Gaiden sabe como é que funciona, né? Inimigo aparecendo de surpresa. É foda, cara. Gosto muito desse poder que eu tô aqui. Ó, a gente já tá com 400 Nippon já, ó. Ai, ai, ai. Mano, essa trilha sonora, ela me marcou demais. Vocês não tem noção, cara. Aí. E aí, então. Como eu tava falando, esse jogo aqui é um dos jogos que eu joguei demais. Porque eu aluguei ele demais, cara. Não tinha os jogos que eu queria, às vezes. Que eu tava esperando por algum jogo e não tinha. Eu acabava pegando ele, né? Porque o pessoal não alugava ele. Ele é um dos jogos que mais ficava na alocadora. E eu gostava muito, porque... A jogabilidade desse jogo, ele é muito bom. Bom, ele é muito bom. Apesar de ser complicado jogar ele no controle do Master System, eu joguei ele muito no controle... Naquele controlão mesmo, né? Do Master System da Tectoy. Aquele... Aquele... Super Compact, né? Então, assim, eu não tinha tanta dificuldade. Era mais fácil até jogar por ele. Aqui é o primeiro chefe, ele é fácil. Só você dar duas batidinhas nele aqui, ó. Três no máximo e pula. Mas eu recomendo bater duas vezes só. E é sem dificuldade. Cara, todos os chefes desse jogo aqui são fáceis, na verdade. Não são difíceis, não. Ó, bateu duas vezes, correu. Esperou ele bater ali. Bateu duas vezes, correu. Aí. Só o último chefe, que ele é meio complicadinho. Mas o primeiro e o segundo chefe, que é o que eu me lembro muito bem. São fáceis, não são difíceis, não. E eu já fiz live, galera. Nesse jogo aqui, já. Já fiz live. Eu preciso fazer novamente, porque foi bem no início do canal, né? A gente tem a historinha aí, ó. Foi bem no início do canal que eu fiz live desse jogo aqui. Eu vou deixar um card aqui em cima. Vocês dão uma conferida aí depois na live. Foi logo no começo, então perdoem a qualidade da live, tá? E tá aí. Sempre tem uma historinha, né? Depois que você mata e antes de iniciar as fases. Eu acho muito bonitas as historinhas aí. Ah, e tem sangue, tá? Vocês estão vendo aí, ó. E esse Ninja Gaiden tem sangue, cara. E a gente tem privilégio, cara. Porque só saiu esse jogo no Brasil e na Europa só, né? Aí tem mais um. Agora é a gangue desse cara aí que a gente vai ter que enfrentar. E é em Tóquio. Vamos nessa. Aqui as coisas começam a complicar um pouquinho mais. Tem esses fotógrafos que atiram pela câmera, cara. É muito bizarro isso. E eles são bem chatinhos. Isso daqui você tem que dar dois golpes. Não, não vou pegar isso aqui, não. Ih, lá vem esses pássaros. Mano, esses pássaros são muito chatos, cara. Ó, a gente já tá com 720 já de... De nipô. Então, assim, é... O jogo, ele te facilita muito a vida, cara. Com esses nipô aí. Ó, 770. Já já a gente tá com 990. 999. Meu Deus, hein, cara. Aí. Boa. A gente joga com o tempo também, mas o tempo não é nenhuma dificuldade nesse jogo aqui. A gente sempre consegue terminar o jogo bem rápido. Essa pássaros aqui, ela é mais complicadinha mesmo, viu? Ela é bem complicada. Cara, às vezes o problema desse jogo aqui... É que pra você fazer esses especiais aqui, você tem que apertar pra cima e o botão de ataque. Às vezes você faz isso sem querer, cara. Cara, esse é um problema muito grande no jogo. Mas é só o que atrapalha mesmo. Porque de resto, o jogo flui muito bem, cara. Não tem lag. Flicking mesmo. Eu nunca vi nesse jogo. Pelo menos eu não vi flicking em nenhuma parte do jogo. E olha da onde surgiu um pássaro, velho. Ih, eu vou morrer, hein. Vou já usar o poder aqui. Antes que dê merda. Ah, miserável. Isso agora fodeu, hein. Ah, nossa. Com um de vida. Ah, cara. Era só pegar o renovador ali. Tinha energia ali. O melhor eu fazer aqui é não usar os poderes, né? Mas como a gente tá numa parte aqui muito complicada e faz muito tempo que eu não jogo esse jogo... É melhor a gente pegar. Olha isso, cara. Surge pássaro do nada, velho. O jogo tem aquela pegadinha Ninja Gaiden, tá ligado? E a trilha sonora é insana, né, cara? Muito boa. Tomar cuidado com esses pássaros aqui que eles são muito traidores, cara. O ideal é a gente ficar com esse poder aqui mesmo. Pelo menos aqui no começo dessa fase. Porque vai vir esses pássaros chatos aqui, velho. E vai ter uma hora que a gente vai cair. Eu não vou pegar esse item. Boa. Deixa eu ver o que tem aqui. Não, não quero. É aqui, ó. Se liga. Olha isso, cara. Olha o tanto de pássaro. Isso porque só veio dois. Mas tem hora que vier uns quatro pássaros. Então aí. Ah, miserável. Eu preciso fazer uma live de novo desse jogo, cara. Esse jogo é muito divertido. É muito bom esse jogo, cara. Olha isso, velho. Os caras surgem do nada na tela. Mas eu cheguei numa época, uma vez, e caí de novo nesse espaço, velho. Esqueci. Mas eu fiquei tão viciado nesse jogo numa época que eu chegava bem longe nesse jogo aqui sem morrer. É que faz muito tempo, né? Desde a última live que eu não jogo esse jogo aqui. Faz um ano, mais ou menos. Nem isso. Uns sete, oito meses, por aí. Foi bem no início do canal mesmo. Mas o que mais irrita é esses pássaros aqui, cara. Meu Deus. Olha. São chatos, cara. Ah, moleque. Sai fora. Olha isso, velho. Da onde surgiu esse pássaro? Então é isso, galera. Foi só pra gente relembrar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixa aí o seu like. E ajuda aí na compartilha. Pra gente trazer novos amigos aí pro nosso canal Retrozeira. Lembrando que tem live aí quase todos os dias. Então não deixa de assinar aí o canal. Inscreva-se. Clica aí em receber notificações aí. Pra ficar ligado aí. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau! 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 Tchau!